Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui uma atualização sobre o Fiat Tempro Falei que ia falar sobre isso aqui no próximo vídeo Enfim Eu tirei as velas E eu vou pintar isso aqui Vou pintar essa tampa aqui E essa daqui é a tampa das válvulas de escapamento Aqui é a tampa das válvulas de escapamento E aqui é a tampa das válvulas de admissão Eu até soltei aqui Mas está colado Algum... Algum peruquinha cacheada da vida Colocou cola aqui Em vez da junta Ou colocou a junta e solpou de cola Está muito difícil soltar isso aqui Com certeza Deve ter sido algum discípulo aí do... Do peruquinha cacheada Enfim Já tirei aqui o sistema de arrefecimento A água Do sistema de arrefecimento Tirei o filtro de ar Como vocês já sabem Eu lavei Já deixei tudo bem preparado Está sem o reservatório aqui Aqui é o conector do sensor do reservatório Tirei a capa aqui da correia A correia relativamente está boa Está nova Olha só Provavelmente o antigo dono trocou a correia Trocou a correia do carro A correia está muito nova Está muito boa TBI eu já fiz uma revisão Já tem vídeo no canal Fazendo a revisão desse TBI TBI Weber Todo mundo confunde com o carburador Mas não TBI Olha o bico injetou aqui Aqui as bumbinas Tem o cabo A tampa do A carcaça da flora termostática Isso aqui eu vou passar Vou dar um grau nisso aqui Entendeu? Vou dar um grau nisso aqui Vou dar aqui a parte crítica da coisa Estou decapando aqui Umas partes aqui Que dá fumaça Olha só isso Por que será que chamam esses carros de lasanha? Por isso Que a turma em top de massa É uma massinha boa Eu sou fã de uma massa De uma lasanha Um macarrão Uma coisa assim Mas Desse tipo de coisa aqui Eu não sou muito fã não Vai ser refeito isso aqui Se der para decapar Eu vou decapando aqui E vai ser refeito Para sair a bateria Eu vou dar uma boa limpeza Nesse cofre do motor Por dentro sem muita novidade A sualha do motorista Como eu disse Estava melhor do que o do passageiro Está vendo? Estava relativamente bem O do passageiro Já mostrei Para vocês o estado Eu tirei essa roda aqui Calcei aqui com essas pedras Porque a roda estava bamba E eu não sabia o que era É porque aqui vai dois parafusos Um aqui E outro aqui No carro estava sem Então a roda ficava Isso aqui ficava folgado A panela do Do Onde prende a roda Ficava folgado E Ficava bamba a roda Está vendo? Vai dois parafusos aqui No caso aqui está faltando Eu vou colocar É Vou refazer isso aqui Como eu já falei A roda está aqui É isso aí Estamos aí no projeto Uma atualização rapidinha Aí do que Do que vai rolar É Uma curiosidade Que eu tive esses dias Que eu descobri No Somos Todos Rastrelos Através daqui Vou mandar um abraço Aqui para o meu amigo Gabriel Miguelia Vasca É Tem um canal aí no Youtube E As velas do Tempra Oito válvulas São a mesma do Uno É São a mesma do Uno DP Enfim É No manual do Tempra E no manual do Uno A referência das velas São recomendadas Velas NGK E a referência das velas São as mesmas Está desligado Aqui esse conector Aqui é da bobina Aqui eu acabei desligando Enfim Eu vou dar uma Uma geral aqui também Nesse Nesse cofre de motor Né Eu fiquei muito feliz De saber que a correia Aqui está Está inteira Foi trocada Mas Mesmo assim Eu vou dar uma boa limpeza Aqui porque Eu percebi Que tem um vazamento De óleo Depois que eu tirei A tampa Aqui ó Tá vendo ó Tem um vazamento De óleo Aqui que está virando Uma graxa Eu preciso descobrir Onde é Eu só cortei Do retentor Aqui mas não é Não está vindo daqui Né Não está vindo daqui Então eu tenho que descobrir De onde está vindo Esse óleo Ou se Ou se era um vazamento Antigo E Alguém trocou O retentor Aqui E não limpou Essa sujeirada Toda Primeiro eu vou dar Um banho Aqui para saber Para saber De onde vem Esse óleo Mas enfim Estamos avançando Aí no projeto Já desmontei Aqui A frente Do carro A grade Desmontei Essa grade E é isso aí Vamos avançando É Vou começar A decapar Também Esse porta-mala Aqui Saber o que é Que tem As surpresas Que vamos Que vamos Encontrar E é isso aí É uma atualização Aí do Do que está rolando E como eu ia dizendo Né Eu já comentei Isso Com Com o Paulo Fernando Inclusive Um abraço Para o Paulo Fernando Um abraço Para o Paulo Rogério Valera Thaís Jordan Canducho Essa turma toda O Jean Também Que Que acompanha Jean Que Que adora Opala E Chevrolet Para não dizer o contrário Mas um abraço Para todo mundo Aí do grupo Somos Todos Arrastando E eu estava comentando Com o Paulo Fernando O Paulo Fernando Mostrou o Renault 19 dele Postou a foto esses dias E mostrou que o Que tinha uma massinha Na porta do carro Aí Isso serve Para todo mundo O que eu falei para ele Não mexa em massa Trincada Se você não for fazer Como eu vou fazer Eu me atrevi A mexer nisso aqui Entendeu Se eu não fosse fazer Ela ia continuar trincada Porque Eu encontrei isso aqui Né Se eu não estivesse fazendo o carro Se eu não estivesse fazendo Os serviços Eu ia encontrar isso aqui E isso aqui Ia ficar pior Do que estar aqui Né Ia ficar com certeza Pior do que estar aqui É Muita gente fala Que o meu tempo Para ser 95 Não era para estar Com essas lanternas Realmente Não era para estar Com essas lanternas Essa lanternas É do 97 Então Ou eu vou trocar Ou se encaixa aí O importante é que está funcionando Entendeu Eu trocaria se fosse Se aparecesse uma oportunidade De eu pegar essas lanternas Mas Pois é Como eu ia dizendo Acabou descarregando O celular Essas lanternas Não são originais Mas eu pretendo Colocar o original Se achar no preço bom Né Se não Está funcionando Está aí E E toca para frente É Esse é mais um vídeo Do projeto Do Tempra E vamos embora Tocando ele Enquanto durar Né Enquanto está indo A gente vai Vai tocando E se tudo der certo A gente finaliza Com Com o Tempra Pintado E com o Tempra Bonitinho Né Não é um projeto Para Oh Vamos deixar original Vamos deixar Não É um projeto Que melhora mesmo E se aparecer uma oportunidade A gente A gente vai Pegar outro carro E acabou Entendeu A gente não tem Aqui não tem essa Mas aqui não tem Pirocagem Não tem Não tem essas coisas não É Vida real Né Então Vamos que vamos aí Vim e forte Com o Temprão E É isso aí Curtam Compartilhem Dê o joinha Se inscrevam Ativem o sininho E até a próxima Valeu